Fala galera, mais um vídeo do canal aqui, seu bem, contando mais um vídeo pra esse episódio E hoje galera, estamos aqui no Blockstack, sim, esse jogo maravilhoso E também, nova série, né? Nova série não, já tem uma série, né galera? Se você não viu outros episódios, tá aí na playlist, é só vocês verem Deixem um like também, né? Então galera, bora lá no Blockstack, sim Tá conectando aqui, galera Eu mudei algumas coisas no meu boneco No meu personagem, quer dizer Vou em servidores Pra jogar servidores de uma pessoa que eu não conheço, sim Vamos aqui, eu tô procurando Hoje galera, eu vou na bomba Eu nunca joguei esse servidor, mas é a primeira que eu vou jogar Então galera, vou nesse aqui que é 8 barra 2 Tem 8 pessoas no servidor, galera Então bora lá, eu vou entrar no time do vermelho É, time do azul, galera Tá aqui, ó, lutando, já tem Natal, né? Eu não joguei no Natal porque vocês sabem que Na época, quando o canal, quando o gravador não funcionava Eu também não tinha internet, então eu não jogava Então é isso É, acho que é a minha primeira vez Eu tô vendo aqui, ó Dudu BR e TPZone Eu acho que isso se fala Então eu tô aqui, né? Vou esperar eles, galera E galera, se você tá gostando, deixa um like A meta de likes são 5 likes Como sempre Se inscreve no canal, galera Porque é muito importante Eu quero bater a meta de 50 inscritos, galera Se bater 50 inscritos no canal Eu faço uma live, sim Uma live É... De Minecraft Aventura Jogo maravilhoso Fazendo várias coisas Vocês comentando E tal Tá aqui, né? Nessa luta aqui Galera, vou dar um corte aqui E já volto Então, galera Saiu do jogo aqui Eu vou pra outro servidor Que não dá certo Acho que não vou no outro servidor Acho que ou no tópico Ou no... Mata-mata Tomara que é um servidor bom, galera Porque é aquele... Aí, galera Isso Agora vamos lá Ih, galera Já morri Putz É, galera Eu acho que eu matei um, né? É, galera Mais um, galera Eu tô irritado Caraca Todo mundo tá com o Alcoa 47 Eu tô com uma arma Fraca É, vou fugir É, galera É, galera Deu um pulo ali É pulo da morte, né? É, galera É, galera É, galera Já reparou que tem um hambúrguer Pô, o cara ganhou O cara ganhou, velho Pelo menos ganhei um 24 de dinheiro Muito bom Muito bom Galera, eu vou mostrar Roupa Tá com o Alcoa 47 Tá com o Alcoa 47 Tá com... Snipe Sei o que, galera E eu só tô com arma iniciante Como que eu vou fazer, né? Então, galera É isso Se você gostou Deixa um like A meta de like São cinco likes, galera Então, é isso Galera E tchau Fui